O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, suspendeu a decisão que converteu em falência a recuperação do grupo Coesa ex-OAS. As empresas da Coesa desmembradas do grupo OAS tiveram a recuperação judicial convertida em falência no mês de junho a partir de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão levou em conta a suspeita de fraude e esvaziamento patrimonial. Ao pedir no STJ a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, o grupo Coesa alegou que a decretação de falência desconsiderou o fato de a construtora estar operante com a geração de ao menos 20 mil empregos diretos e indiretos. O relator do caso no STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu a decretação de falência até o julgamento do mérito pela corte. Segundo o ministro, o acórdão do Tribunal Paulista teve como base o recurso de apenas um credor contra a aprovação do plano de recuperação judicial do grupo Coesa. Para Humberto Martins, em análise preliminar, não houve respeito ao contraditório e à ampla defesa na decisão que reverteu os efeitos do plano de recuperação aprovado pela maioria dos credores. Ele também destacou que atividades da Coesa chegaram a ser encerradas para efetivar a falência, o que evidencia a necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso especial do grupo.